Hoje, na verdade, é um dia maravilhoso para nós. Não só os pestalosianos, mas a sociedade aqui da Uanense, Anastaciano e várias regiões aqui. Sabe por quê? Porque esse homem, que na verdade está fazendo 89 anos, mas eles foram muito bem dedicados. E nós gostaríamos de ter ele logo aqui para a gente fazer um abraço apertado de agradecimento. Não é só agradecimento, é gratidão mesmo. Sabe por quê? Como fundadora da pestalose, essa unidade escolar especial Mundo Feliz, ela ampliou durante vários anos, com várias coordenações, com várias direções, com vários corpos de professores e técnicos. Mas hoje, 2022, 3 de novembro, é uma data importante para esses 89 anos dessa pessoa, chamado Nelson Skaff. Não é só porque ele tem um nome de um grande empresário aqui da Uanense. Não, é pela forma como ele abraçou essa causa humanitária. A gente só pode agradecer. Eu, como fundadora, como ex-secretária de educação do município, como delegada de ensino, que ele também nos apoiou, agora eu pergunto, nós devemos muito a esse homem. Nós queremos, seu Nelson Skaff, na verdade, realizações. Você está acabando de chegar. E é tão importante te ver, trazendo essa alegria e essa disponibilidade de estar junto com a gente. Boa tarde, seu Nelson Skaff! Feliz aniversário! Parabéns! Parabéns!